Três suspeitos também foram mortos nessa operação Entre eles, Raílson Ferreira Fernandes, conhecido como Pivete Ele é apontado como um dos chefes do tráfico da região Principalmente da localidade conhecida como Rua da Feira Aí, lá tá boladão, porra Mó saudade do Pivete, porra Sem norose, tô cheio de ódio Aí, vem se bem no que vocês fez, isso foi crueldade Não só matou um Pivete, como a comunidade Destruiu nossa coluna, desferiu nossa tropa Num peito do mais chegado é ódio e revolta E se viesse tete a tete ia passar mal O Pivete era treinado com seu parafalto E se viesse tete a tete ia passar mal O Pivete era treinado com seu parafalto Ajudava morador, amava as crianças Buscava sempre um futuro com a esperança Um menino educado de bom coração Tinha ódio do Estado pelo premissão Problema era a solução, ele tinha a saída Mataram o nosso Pivete lá na covardia É, o Rua da Feira chora só em lembrar E o pirata não consegue nem acreditar E lá na China, os cria chorou geral Maior saudade do Pivete, o nosso general É, e quando eu cantar vai sair um rajadão E quando eu cantar vai sair um rajadão A China sente falta do nosso paizão A China sente falta do nosso paizão Nosso monstro, nosso pai, nosso professor Quantas, quantas coisas que pra nós ele ensinou Amava era a Coreia e o mano, era bão Nosso pitbull de raça e nó tá boladão É, e quando eu cantar vai sair um rajadão Cheio de ódio E quando eu cantar vai sair um rajadão O Rua da Feira sente falta do nosso paizão Três suspeitos também foram mortos nessa operação Entre eles, Neilson Ferreira Fernandes Conhecido como Pivete Ele é apontado como um dos chefes do tráfico da região Principalmente da localidade conhecida como Rua da Feira Aí, tá boladão, porra Uma saudade do Pivete, porra Sem norose, tô cheio de ódio Pense bem no que vocês fez, isso foi crueldade Não só matou um Pivete, como a comunidade Destruiu nossa coluna, desferiu nossa tropa Num peito do mais chegado é ódio e revolta E se viesse tete a tete ia passar mal O Pivete era treinado com seu parafal E se viesse tete a tete ia passar mal O Pivete era treinado com seu parafal Ajudava morador, amava as crianças Buscava sempre um futuro com a esperança Um menino educado de bom coração Tinha ódio do Estado pelo primição Problema era a solução, ele tinha a saída Mataram o nosso Pivete lá na covardia É, o ar da feira chora só em lembrar E o pirata não consegue nem acreditar E lá na China, os cria chorou geral Maior saudade do Pivete, o nosso general É, e quando eu cantar vai sair o rajadão E quando eu cantar vai sair o rajadão A China sente falta do nosso paizão A China sente falta do nosso paizão Nosso monstro, nosso pai, nosso professor Quantas, quantas coisas que pra nós ele ensinou Amava era a Coreia e o mano era bão Nosso pitipo de raça e nó tá boladão É, e quando eu cantar vai sair o rajadão Cheio de ódio E quando eu cantar vai sair o rajadão O ar da feira sente falta do nosso paizão O que tá tipo e o rando e o que tá passando fiato?